A CIDADE NO BRASIL Quem foi que mandou você fazer isso? Hein? Hein? Quem foi que mandou? Sua mãe mandou você fazer isso? Foi? E tá certo isso? Tá certo isso? Tá? Rapaz, você sai jeito Se você quebrar os braços Hã? Rapaz, quem botou você aí em cima dessa cadeira? Sua mãe foi que botou você em cima dessa cadeira? Aham, nada Responda direito É sim, nada Tá bom, desça Rapaz Rapaz, rapaz Você sai jeito Meu irmão Você sai jeito Meu irmão Você sai jeito Eu vou falar tenho essa Morgan Não 알고 lá Vamos lá Eu fui feliz Pela Eu fui feliz Eu fui feliz